Nós já pegamos, temos algumas perguntas que foram colocadas no nosso caixinho, já pegamos algumas, teremos dois colaboradores da casa que ficarão aqui nos corredores, com plancheta, caneta, vários senhores querendo que possam fazer as perguntas. Dona Mena, vou fazer para a senhora a primeira pergunta. Fico em dúvida se bato palmas ou não quando assisto palestras na casa. Como devo proceder? Eu acho que essa pergunta deve ter sido, porque aconteceu há pouco tempo que bateram palmas aqui na casa. É que deve ter sido alguma pessoa nova que gostou da palestra e bateu palmas. E os outros todos seguiram. Agora, a tribuna aqui não é uma tribuna comum, digamos, de festa. É uma coisa religiosa. Nós não temos por que bater palmas e cantoria. Agora, não é proibido. Tanto que eu abaixei a cabeça, só não bati também. Mas, abaixei a cabeça, porque proibido não é. Mas, você imagina, para aquela oradora bateram tanta palma. Na semana seguinte, vai o outro e ninguém bateu. Será que é porque não falei bem? Que pergunta-se ele próprio. E não é verdade. Então, nós temos companheiros. Agora, se eu responder e vocês gostarem, vocês batem palmas. Depois, vai doutor João, vocês não gostam e não batem. Não fica elegante, né? Então, não batemos para ninguém. A gente dá os parabéns na saída, se gostou muito. Mas, tribuna espírita não se bate palma. Doutor João, como a doutrina vê os jogos de azar que agora estão legalizados? Então, esse é um tema bastante interessante. E que, todo mundo tem resposta. Basta ver o efeito devastador que os jogos causam. Eles são indutores de dependências. As dependências se classificam por psíquicas e físicas. Os jogos de azar são causadores de dependências. E a gente nunca sabe o terreiro psíquico que vai cair essa semente, que não é uma semente boa. E o desastre que está causando dentro das famílias, do endividamento, jovens procurando agiotas, como a gente viu nos noticiários. Então, gente, não pode ceder a esse tipo de coisa. Mas eu digo muito mais. Infelizmente, os lobbies do dinheiro são mais intensos entre os políticos que autorizaram esse desastre, do que o lobby da educação. Então, veja bem. Basta ver e concluir. É um desastre. Eu vou tentar ser rápida, mas não posso deixar de contar a vocês de uma experiência que eu tive. Como o Chico, nós fomos à Foz do Iguaçu para inaugurar um centro que agora está fazendo 50 anos. E foi uma caravana de companheiros. Claro que, estando na Foz do Iguaçu, os companheiros tiveram curiosidade, diziam, eu queria tanto ir ao cassino, mas eu não sei como fazer. E vou sair escondido, o Chico saber o escondido. Neila, por que você não pergunta a eles se nós podemos ir? Então, eu disse, por que não? Vou perguntar. Eu falei, Chico, os companheiros estão querendo ir ao cassino e eles estão com medo de que você não goste. Aí ele, muito inteligente e elegantemente, disse, não, vamos ao cassino. Vamos todos. E fomos nós ao cassino. Chegamos lá. Claro, quem vai ao cassino é para jogar, não é para olhar. Então, estavam as maquininhas. Alguém tirou o dinheiro do bolso, inclusive Galvez, e deu a ele também para que ele pusesse o dinheiro na caixinha. E todos nós pusemos. Primeiro nós pusemos e a caixinha levou o dinheiro. Ele pôs o primeiro dinheiro e a caixinha despecou. Carria aquele monte de dinheiro. Claro, porque devia estar cheia. Não é milagre, não. Então, vai pensar que não quero o Chico. Porque depois eu aprendi que a gente vai ao cassino sempre tarde, nunca cedo, para encher de moedinhas que ele perdeu, não é? Então, o Chico pegou as moedinhas e repartiu com todos nós para jogarmos mais. E fomos jogando. Fomos jogando. A caixinha não caiu mais moeda. Quando acabou, alguém mencionou de buscar dinheiro, Chico, chega. Dinheiro do jogo, o jogo leva. Vamos embora. Dinheiro do jogo, o jogo leva. Dizela, a pergunta é a seguinte, os viciados, como exemplo da capulântia, quando morrem, podem levar o vício para outra encarnação? Eu, sinceramente, acho que o Dr. João é a pessoa mais indicada para responder pela formação dele. Já deu até uma palestra, pelo menos muito boa, sobre os vícios, não é, Dr. João? Por favor. Obrigado. Eu respondo a seguinte. Responsabilidade. Veja bem, nós sabemos, através de André Luiz, muito claro o que a vida começa, a morte só continua. Ninguém parte do plano espiritual com coisas que não conquistou na Terra. É evidente e no Entre a Terra e o Céu tem uma frase que é marcante, que diz assim, não é porque quebra a gaiola de passagem doente que ele sabe. Então, o dependente, ele carrega as diversas formas de dependência ao plano espiritual. Quando a gente fala em estudar André Luiz, é para ter mais consciência. Emmanuel diz assim, na introdução do livro nacional, que foi permitido que a doutrina espírita começasse a desvendar o conhecimento do plano espiritual para que a gente tivesse mais consciência. Não é para se deleitar com aquilo, não. É porque também é de Emmanuel que ele diz assim, o homem da Terra, o homem encarnado, só terá solução quando ele viver no plano espiritual, embora esteja encarnado. então, tudo isso que a gente precisa saber é que nas dependências causam alterações comportamentais, secundária a alteração da alteração do sistema nervoso, do funcionamento do sistema nervoso, secundária essa a alteração do espírito que é a mente que comanda tudo isso daqui. E essas alterações que nós causamos também é do André que ele diz assim, toda atitude tomada conscientemente na Terra, só na Terra terá solução. Então, para se livrar de uma dependência química e algumas dependências comportamentais, nós levaremos encarnações. Um minuto de conversa com o mal, séculos proerimento. Gisela, então agora é uma coisa que eu vou dar. Obrigada. Sinto que às vezes quero rezar com palavras vindas do meu coração ao invés de palavras do Evangelho. Isso é ruim? Olha, quando a gente faz a oração, a gente se preocupa muito, muito, quando a gente fala em público, às vezes nos grupos de estudo, às vezes uma reunião familiar, a gente fica preocupado com aquilo que vai falar, porque nós, quando fazemos a oração para nós, nós nos lembramos de palavras mais adequadas, não é isso? A gente fala as coisas mais bonitas, mais sentidas, e a gente pensa que tem um efeito maior. O que a gente sabe, o que vale na oração é o sentimento que se guarda a canela. O sentimento não é das palavras que a gente está formulando. A palavra é importante, mas o importante é aquilo que ela transmite através de ondas, de vibrações que a gente consegue alcançar as ajudas dos bons espíritos e tudo mais. Então, a oração tem que ser o sentimento. Com palavras ou sem palavras, ela tem que ter muito sentimento para ser efetiva e eficiente. Dona Nena, aqui no Centro Espírito União, os espíritos necessitados vêm só para tratamento? Bom, necessitados somos todos aqui. eu acho encardados e desencardados. Agora, os que vêm para tratamento também vêm como ensinamento para nós próprios. É exatamente o que o doutor João falou. Se aqui, quando muitas vezes numa desobsessão vem um espírito dependente do álcool, da droga, do fumo, ele vem como necessitado, mas nós estamos aprendendo com ele também. porque aquele que ouve, que fala, quem o recebe ou quem aqui está, muitas vezes é tão necessitado quanto este que veio. Então, todos somos necessitados. É por isso que a gente precisa vir, aprender aqui, como disse o doutor João, enquanto encarnado, para não continuar necessitado e ter que descer para que a gente nos receba para falar. Doutor João, a espiritualidade tem alguma informação para tantas crianças autistas hoje em dia? Tem alguma explicação? ainda essa semana nós conversávamos com um profissional dessa área e ela se queixando da intensidade do número de crianças com diagnóstico de autismo e ela trata, não é assim a avaliação superficial, ela é um profissional da área e ela trata desse tipo de gente. Ela fala assim, João, se eu tivesse que trabalhar 24 horas, eu não dava conta. de fato, é dada a oportunidade na Terra da reencarnação por alguns motivos. Um deles é a reconstrução e o refazimento. Outro deles, essa reconstrução e o refazimento que eu digo, é do corpo perispiritual, mas também existe aqueles que vieram para reformular, para refazer determinados hábitos indevidos com limitações providenciais solicitadas por eles mesmos. Então, assim, a Terra é um planeta de provas e expiações, é um hospital escola, então, nada vem sem proveito. Se vem uma determinada leva num determinado momento que foi lá, a rancenia, a rancenia se diminuiu, mas não desapareceu, teve a intensidade do fogo selvagem, teve a intensidade disso, daquilo, vem surtos, vem ondas, não é para se assombrar que a Terra modificou, dada a oportunidade, preparado o grupo, vem, erguimento daquele grupo, modifica-se o tom e vamos para uma nova reconstrução, novas conquistas, não se assombrem com esse tipo de coisa, a gente precisa se assombrar com o comportamento humano. Gisele, no Evangelho diz que o orgulho é uma das chagas da humanidade, então não podemos ter orgulho próprio? Espera um pouquinho, esse, diz o capítulo que o Emmanuel tem que falar nisso, essa chaga da humanidade que é o orgulho, esse orgulho que faz com que a gente seja invejoso, ciumento, que a gente seja violento, que a gente não aceita a opinião dos outros, vamos analisando e pensando no nosso mundo de hoje, que a gente não aceite que o outro pense como diferente e pior, a gente tem que até o espaço do outro, como nós estamos vendo essas guerras todas. Tudo de ruim que nós estamos vendo hoje na Terra, pode pegar na nossa cidade até todos os países que nós temos no planeta, todos estamos passando por uma situação assim, de conflitos, então é esse orgulho a que se refere a essa chaga da humanidade, agora o orgulho que a gente tem, por exemplo, de executar uma tarefa depois de muito sacrifício conseguir, a gente não pode comparar essa situação com a outra, não é? É até a obrigação da gente lutar pelas coisas que a gente gosta, faz parte, a gente evolui quando a gente vai buscar conquista, mas sempre a julie com a outra. É isso que se refere ao evangelho. Dona Mena, a internet está cheia de mensagens espíritas, como distinguir a certa da errada? é, e olha que muita gente quer estudar espiritismo só pela internet, e nós acabamos de ver o que disse o doutor João o perigo, porque ela espalha, e a pessoa que não tem conhecimento, não tem estrutura, às vezes aceita uma bobagem como aquele que se viu aqui no verdade, e vai espalhando, e depois vai perguntando, ela não tem discernimento de análise, a doutrina espírita é para ser estudada, conhecida, ora, vai ver uma mensagem lá, que muitas vezes estão ganhando exatamente porque vai ter adeptos que liga, passa diante, e mais outro, e tantas visitas, e a pessoa que vai colocando vai ganhando, então ela entra no encontro que ela não sabe discernir, porque ela não sabe realmente tomar conhecimento que é verdadeiro e que é mentira, vem às vezes uma página bonita, mas a pessoa não costumava falar assim, por exemplo, do Chico, ah, mas ele disse que o Chico falou, será que o Chico falaria isso? era um palavreado que o Chico usava? Era assim que o Chico se reportava? Ou então, ah, mas a internet falou que eu posso tomar passe à distância, ela não sabe o que é o passe, se soubesse não dizia isso, é uma troca de fluido, vai aquele internet de fluido, ora, é uma vibração, mas não é um passe, então a pessoa não sabe que é um passe fica tentada tomando um passe pela internet, então, precisa conhecer, estudar. Doutor João, Kardec afirmou que o Espiritismo se baseia no que o Espiritismo é a filosofia e a filosofia é a filosofia, qual é o papel da filosofia? A filosofia é o princípio da vida, por isso, tem no seu livro tem no livro princípio de filosofia uma afirmativa categórica que diz assim, precisa dar filosofia a todos os trabalhadores, ele era um pensador da área específica desse tipo de população e ele disse assim, porque o pensamento, a filosofia norteia nossas atividades, todos nós somos seres políticos, mas a gente não pensa por si só, como disse Dona Neira, a gente precisa aprender a pensar e na filosofia a gente escolhe o rumo de vida que a gente tem que ter, então, a doutrina espírita é um princípio filosófico, sim, mal sabem as outras religiões que a gente também tem princípios filosóficos, só que a maioria não segue, cada um faz aquilo que quer, então, na doutrina espírita, por que a gente fala que tem que conhecer Kardec e Jesus como é o princípio que se encontra na porta dessa instituição? Porque ali está um caminho, como Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade, a vida, você tem que seguir o caminho, você não vai fazer aquilo que você quer a qualquer momento, ou como diz Paulo, ele diz assim, não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos, então, há pessoas que a cada momento, dependendo do ambiente, dependendo da companhia, ela tem determinado um tipo de comportamento, um tipo de padrão de pensar e consequentemente de agir, então, o princípio filosófico deve ser rígido, você pode mudar seus princípios até o curso, mas na doutrina espírita é Jesus e Kardec. Gisela, como explicar várias psicografias de mediunidades, de médiums recentes, inclusive da, sobre a queda do avião da voa em pés? como explicar? No livro dos Espíritos tem questões, não vou lembrar os números, que dizem, por que que às vezes a gente fica sabendo de alguma coisa que vai acontecer? somente quando for útil e mais, não é somente uma pessoa, essa história de vir e dizer, por exemplo, um grande apresentador, muito idoso, muito idoso, com quase 100 anos, se encarna por pouco tempo e na Suéber uma médium, entre aspas, previu a morte dele, então, um portuguesista, e a gente não tem, qual é a utilidade da gente saber essas coisas com antecedência? Sobre o avião da voa em pés, o que eu sei, o que eu achei muito interessante é que uma pessoa que queria embarcar e não pôde embarcar, não deixava embarcar, ele botou e ele acabou se safando e o avião caiu. Mas, se alguém previu, por algum motivo, não é uma coisa que pode trazer tranquilidade, pode ser desse tipo. Conheço o caso em família, era uma pessoa que previu, mas não contou para ninguém, não contou. E ela participou do outro de uma boa cidade. Ela participou, por isso que ela contou, mas já estava acontecendo, estava acontecendo. O espírito é livre durante o sono. Da boa e paz, se houve, pode ser um monte de gente que oportuniza, está assim, nessa situação que a gente está vivendo, difícil, não é qualquer um que vai acertar, dizendo, gente, olha, está caindo o avião todo dia, mas vai vir um temporal aí, vai provocar desastres. Claro, as pessoas voltaram, cuidado, com o meio ambiente, vai acontecer um monte de desastre. Não se acelete, um divino para prever o que vai acontecer. Não vai. Terremotas, essas coisas, acontecem todo dia. Entendeu? Tem gente que oportuniza, e tem gente que são mais sábias, que vão ter alguma participação para ajudar, para colaborar. Aí sim, ele vai ter realmente a noção daquilo que vai acontecer no livro dos Espíritos, simplesmente. Doutora Mena, seria possível uma pessoa desencarnar e, após cerca de dois meses, dar uma comunicação aos parentes, marido e filho, que está bem? O processo de desencarnar e recuperação não leva um tempo maior? O processo de recuperação é diferente de espírito para espíritos. Espíritos muito elevados já comunicaram, acabaram de desencarnar, mas é preciso que seja um espírito de teor e evolução muito grande. Agora, é a mesma pergunta que falou a Gisele. O que acontece muitas vezes é que, como a família está desesperada, vem um parente e ele, em nome deste espírito, ele consola, se faz presente. Isso eu vi acontecer até perto de Chico. A pessoa estava tão desesperada e eu perguntei, Chico, mas uma morte tão difícil e tão recente, é possível isso? Ele disse, ele estava aqui, mas deitado numa maca no chão, quem falava por ele era exatamente o avô. Mas, a família saiu conformada e o Chico me deu uma explicação que eu nunca mais esqueci. Pode, não vou dizer que seja impossível, mas, muitas vezes, ele assume o sobrenome, é o parente mais evoluído que consola o outro para não ter um mal maior. Doutor João, o que significa constelação familiar no espiritismo? Bom, o primeiro que a gente só pode falar daquilo que a gente conhece. Essa é a grande regra. Eu não sou versado em constelação familiar, respeito muitas pessoas que têm mais conhecimento que eu nesse campo. É uma técnica que se desenvolve, existe explicação para essa técnica dentro da doutrina espírita, mas não faz parte da doutrina espírita. A doutrina espírita tem outras técnicas de consolação, de esclarecimento, de pacificação, onde se utiliza o médium, que é o intermediário do plano espiritual, mas quem trabalha fundamentalmente é o plano espiritual. mas eu não tenho conhecimento suficiente para responder. A gente tem que ter humildade para isso. Gisela, em nome da sinceridade, vale dizer tudo o que se pensa? Melhor dizer uma mentira que consola o que é uma verdade que destrói. Então, isso aí, existem situações e situações, nós sabemos de casos, de que uma vizinha foi lá para a amiga dela, a vizinha dela, e disse, olha, seu marido está saindo com uma outra. E aí, essa vizinha ficou tão enlouquecida e se suicidou. Ou seja, ela foi sincera, falou a verdade, e a pessoa se destruiu através do suicídio, preocupou com um grande prejuízo, um mal para ela. Então, é preciso a gente ter muito respeito de ética e cuidado nas nossas relações. A gente tem que pensar nisso, o que vem que a gente vai fazer sendo sincero, às vezes o melhor ficar calado mesmo. Dona Helena, era hábito nos judeus antigos, quando não gostava de alguém, passar ao lado e dizer raca, e Jesus condenou isso. Por quê? Porque, exatamente, para não haver problemas entre esta diferença de comunicação. Então, esse problema de comunicação vem do passado, muito passado, de hábitos difíceis e que nós achamos que agora nós estamos maravilhosos porque nos comunicamos melhor. Não, muitas vezes esse tipo de comunicação que nós temos com a evolução do Espírito, a gente vai deixando de lado, vai tratando de ser mais acessível e Jesus condenar que se desprezasse qualquer pessoa, que se fizesse uma maneira de que a pessoa não se sentisse acolhida. Então, o que é a comunicação? É estarmos juntos às vezes respeitando-nos mesmo sem concordar com aquilo que o outro está pensando ou falando. Então, se comunicar é uma arte difícil. Olha que Jesus veio e se notou tanto e a gente tem uma dificuldade imensa de se comunicar e agora mais do que nunca. doutor João, o que a doutrina espírita explica sobre a paralisia do sono? Olha, não sei o que a pessoa vai dizer do sono, mas assim, as alterações do sono fazem parte do instinto, o sono faz parte do instinto e todas as alterações, vamos falar que é instinto, então instinto são quatro coisas, é a fome, o sono, a agressividade e o sexo, mas cada um desses tópicos eles são imensos, aí a senhora fala o seguinte, Deus colocou a agressividade no homem, sim, a agressividade para a forma de defesa, não para bater nos outros, não para fazer violência, colocou o sexo para que haja reprodução, mas nós pouco conhecemos o sexo, ele é criação, ele é o cuidar, pouco nós sabemos sobre a fome, porque que nós temos a fome e os controles da fome, que é um assunto imenso, mas menos ainda nós sabemos sobre o sono, o sono que é uma coisa instintiva, porque que ele se altera e porque que tem gente que tem falta de sono e aqueles que tem excesso de sono, se a pessoa falou em paralisia pelo sono, seria o coma, pessoas que dormem demais, para consequente a fuga da realidade, onde será que essa pessoa tem alguma doença orgânica trazida de outra encarnação consequente a esses hábitos indevidos, como as dependências químicas, onde o sujeito se emborga 24 horas, afastando-se do corpo, então nós ainda não conhecemos tudo isso, mas vamos dizer, as alterações de sono são consequentes de alterações espirituais, sim, tanto para mais quanto para menos. Gisele, parentes próximos que morreram podem fazer contato com seus filhos encarnados através dos sonhos, sonhos frequentes podem ser algum sinal. Não sei o que você pensou falando de sinal, o que acontece durante o sono é um período em que nós estamos ativos, participando de uma coisa, inclusive visitando pessoas que já desencarnaram, aí tem a das crianças, o Dr. João Paul Lima que fala também nele, tem uma instituição que recebe as crianças quando desencarnam para tratamento, de até o céu. Entre até o céu, belíssimo livro do Andréa Meis, Chico Jandré. Então, as mães que perderam entre aspas, viram seus filhos desencarnarem, imagina o sofrimento que é para elas sentirem aquela ausência e os problemas que decorreram da partida da criança. Então, elas têm a oportunidade de se encontrar com elas nessas instituições que existem no plano espiritual. só um exemplo. Agora, é claro que a gente se encontra com as pessoas com quem a gente tem afinidade. É um padrão vibratório que vai se identificar e vai. Pode ser as pessoas da família ou não. Agora, vamos fazer aquilo que nós queremos e desejamos muito profundamente. Vamos fazer coisas boas, coisas não boas. mas é possível que os desencarnados nos visitarem durante o sono e depois visitarmos também os desencarnados. É uma coisa... Um terço da nossa vida nós passamos em média, ou seja, desejável, a gente passa desprendido pelo sono. E é um terço que a gente pode aproveitar, inclusive, nessas relações familiares. a gente se lembra de pessoas... A gente se lembra de ter visto pessoas que nunca viu, mas que são pessoas queridas e familiares, sim. Dona Mena, a vida no isolamento só com preces como os monges tibetanos prepara melhor o espírito para a vida pós-morte. Bom, segundo a filosofia espírita, e o conhecimento que trazemos desses espíritos que desencarnaram como Emmanuel, André Luiz, a codificação em si, nós reencarnamos para um reajuste com os familiares, com os amigos e os inimigos. Então, o aprendizado da vida aqui não é só orar e meditar, orar e meditar faz muito bem na alma, tanto que você impresse, você sente muito bem-estar. Agora, se isso te dá salvo conduto para o mundo espiritual, não, não dá, porque aquele parente que você teve na vida, que não conviveu com ele e que era um parente difícil que se você convivesse ia ter dias difíceis, você leva para lá sem ter aprendido e nem ter pago o reajuste. Então, reencarnar é isso, é você vir no aprendizado muito grande de vida e só se aprende trabalhando e vivendo, e vivendo bem, custando um preço muitas vezes alto. É por isso que muita gente não quer pagar o preço e desiste dos parentes, vai viver na rua, não tem família, não quer responsabilidade, não tem trabalho e muitas vezes até proviste, esquece e tem prazer. A vida não é estante, a vida é compromisso com os parentes, com os amigos, com os inimigos. Então, como nós vamos fazer isso, só mesmo? É arregaçar manca e vai ouvir bobagem, vai ouvir desaforo, vai ouvir fofoca, e olha que a fofoca roda, aonde estiver, na família, na casa espírita, no trabalho, os fofoqueiros falam, os matem de centímetro. Então, a vida é isto, você tem que ser curto, ouve quem fala, não responde, agradece, não é pra si. Isso ajuda, agora arreglar faz muito bem, mas não sozinho, reza, reza aqui com a família, reza com o desafeto, reza com aquele que fala mal com você, de você, das suas costas, reza, reza e perdoa. Doutor João, como o espiritismo explica o aborto espontâneo? Bom, o primeiro passo é que a gente não sabe a que virmos aqui na testa, e que cada um tem o objetivo dele. Muita vez, essas reencarnações simplesmente servem para aquilo que nós chamamos de choque biológico da reencarnação. Então, servem para a reconstrução de alguma pequena parte do corpo perispiritual, a readaptação daquele espírito ao mundo presente. Então, assim, nós não viemos só para sucesso segundo o nosso entendimento. Existem sucessos menores, existem pessoas que vêm com limitações profundas aqui na Terra e determinadas filosofias totalitaristas até recentemente diziam que essas pessoas com limitações intelectivas profundas eram seres inúteis, que só consumiam a sociedade. Então, veja bem, gente, mal a gente sabe é que veio. Qual é o plano dos amigos espirituais, acima de tudo o plano de Jesus e de Deus nosso Pai, para com aquela entidade que se encarnou e frustrou nos primeiros dias, nos primeiros momentos do choque ideológico da reencarnação? Mas, nós sabemos pela doutrina espírita que teve o seu sucesso. Agora, também, a gente sabe um estudo de casos de aguardamento espontâneo, não voluntário, em que aquela entidade passou por situações que necessitavam ter uma frustração para que ela também resgatasse coisas do passado. Existem entidades que vêm e que desistem da luta. É uma oportunidade para ele para ele que ele não quis. Então, ele foi embora, porque ele não conseguiu enfrentar a realidade que ele deveria enfrentar. Então, muito bem, as causas são inúmeras e o estudo é prolongado nesse campo. Mas, sempre existe algum proveito, ao menos o choque ideológico da reencarnação. Gisela, por que Jesus aconselhou deixar os mortos e enterrarem seus mortos? Uma leção simples é para a gente não valorizar tanto a vida material, os problemas materiais, em detrimento da vida espiritual. Além disso, o sentido do capítulo do Evangelho do Espírito explicado, é isso, não significa que, lógico, que um catarro não vai sepultar o outro, não é, não. Não valorizar tanto esse ato de sepultar, mais importante não é que a vida e o trabalho que aquela pessoa tinha que executar. Vai trabalhar e não é para ficar lamentando internamente porque a pessoa desencarnou. o que é o que é o criminoso? Ele respondeu, o criminoso é qualquer um de nós que foi descoberto. Como entender essa frase? Ele exatamente não estava condenando, era Chico Xavier falando, não condenava quem lembrava, mostrando que muitas vezes nós lembramos e ficamos escondidos dentro do nosso índice. Então, nos julgamos melhores do que os outros. E nem sempre somos melhores do que aquele que tem o erro escondido. O Chico mostrou, não condena aquele que errou e foi descoberto. Porque nós erramos escondidos e não somos descobertos. Então, ninguém sabe, você se esquece até de seus erros. Isso era o Chico Xavier. Quando, por exemplo, na política, alguém veio me dizendo que Chico havia dito sobre um político que era um ladrão, falei, não. Esse não é o vocabulário, isso não foi o Chico que falou. Exatamente, o Chico não chamava ninguém de ladrão nem de criminoso. É aquele ladrão, é aquele que não foi descoberto. Aquele que rouba muito. Mas não é descoberto, ninguém chama de ladrão. Então, eu disse, nada. Esse que estão dizendo que o Chico falou desse candidato é mentira. Por que a senhora disse que ele tinha, a pessoa disse que falou para ele, ele pode ter se enganado. Quando o Chico não chamava ninguém de ladrão nem de criminoso. Então, esse é o vocabulário do Chico. Vocês estão percebendo? Porque naquela primeira pergunta sobre a internet, eu falei que é preciso conhecer e ler. Uma palavra, quando ele falou que chamou o candidato de ladrão, eu falei, não, não é o Chico. Chico não chamaria ninguém de ladrão nem de criminoso. Então, essa mensagem na internet não é de Chico. Doutor João, a pergunta é a seguinte. Trabalho com dependentes químicos diariamente. Sinto que os dependentes chegam com obsessores. Esses obsessores permanecem com os dependentes do tratamento por quanto tempo? Pois sinto muitas vezes que eles acabam me perseguindo. É de fato. O amigo do meu inimigo, ou o inimigo do meu amigo, são meus inimigos também. Então, precisa tomar muito cuidado. Realmente, a gente precisa se preparar muito para fazer esse tipo de trabalho que você faz. Todos nós somos vigiados e acompanhados. Então, o Chico, de certa frente, a pessoa falando com o Chico, dizendo que tinha um obsessor, o Chico falou que bom, excelente, de graças a Deus. Então, todos nós somos acompanhados e essas pessoas são acompanhados por aqueles que também participam do mesmo tipo de trabalho, utilizam o indivíduo como taça, utilizam aquele indivíduo para alcançar os seus prazeres. Existem trocas físicas entre os desencarnados e o encarnado. Ele funciona como um objeto de movimento ali na Terra. Ele é um robô manipulado por essas entidades. Ele é um obsediado, muitas vezes, de terceiro grau. Então, ele é um subjugado. E isso é uma grande realidade. Agora, obviamente, quanto tempo essas entidades vão ficar junto com eles? O mesmo tempo necessário para que o encarnado se recupere para afastá-los. Enquanto eles não afastarem, não tiver condição, eles vão continuar juntos. E unem-se de uma forma poderosa, intensa. Então, mas, por outro lado, o tratamento que você está dedicando ao encarnado, você também está dedicando aos encarnados. Trate o encarnado com respeito e você ancaleará o respeito daqueles que se encontram no plano espiritual. Mas, saiba, eles estão presentes. Doutora Lenda, para encerrar nossa mesa redonda de hoje, a pergunta é assim, o bom trabalhador da casa espírita está isento de ser atacado pelas trevas? Não, de maneira nenhuma. Porque, só porque se trabalha, não se é santo. De maneira nenhuma. Agora, o trabalho faz com que nós erremos menos. E tenhamos alguma defesa. Mas é a mesma coisa que você tomar vacina da gripe, né, doutor João? Só, você fica perto de um gripado e você fica resfriada também, fica gripada. Então, isso não dá vacina porque você trabalha, porque você não entra em trevas. Às vezes, você trabalha o dia inteiro. Vem aqui, chega aqui. Olha, você viu fulana? Fulana é assim, daquele jeito? Ela fez isso. Pronto. Entrou em trevas. Ela perdeu quase que a metade do que ela havia feito trabalhando. Então, vocês imaginam, as trevas é tão sutil. Ela é tão cuidadosa, que às vezes, só você bater a língua e falar uma coisa inadvertidamente, censurar, criticar, falar, fazer uma palavra a mais, você entra em trevas. Então, precisa ter um cuidado tão grande. Outro dia, nós falando, ali no UOL, estava-se falando de doutrina e de coisa, a pessoa já estava entrando por um caminho perigoso, de trevas. E a gente ia vir para a mesa. Olha o perigo. Você desata e vigilante, solta a fala. Você não estava falando mentira, mas não devia falar. Então, ninguém está livre. Principalmente a vigilância na casa espírita e em qualquer lugar. Na casa, no lar, na família, no trabalho. Porque você está arriscado realmente a resvalar. Bom, encerrado, então, a nossa mesa redonda, nós gostaríamos de passar dois avisos aos senhores presentes. O primeiro deles é o seguinte. Nós já estamos com as nossas sacolinhas de Natal para as nossas crianças assistidas aqui na livraria de entrada. Quem tiver interesse, se pudermos ajudar, por favor, parte lá e colhe alguma coisa, quando se acolhinha puder, para contribuir com o Natal que a casa faz tradicionalmente ao longo dos anos. E o segundo aviso é que na próxima segunda-feira, às 14 horas, nós estaremos iniciando a semana de café, também muito tradicional para ser escrito em reunião, e estaremos, evidentemente, abrindo o nosso bazar com novidades. Então, os senhores todos são convidados também a comparecerem, segunda-feira próxima, a partir das 14 horas, que estariam contribuindo conosco com as obras assistenciais da casa. Bom, então, antes de passar para a sessão de passes, nós vamos pedir para a Gisela que nos conduza a prece de encerca. Então, vamos procurando com o nosso pensamento, a imagem de Jesus. Conforme nós conseguimos, nos lembra a Orden, pelo seu amor, pelos seus ensinamentos, pelos seus sacrifícios, pelo legal que nos deixou, pela paciência que tem por nós, por dirigir um planeta que está com tantos problemas. Vamos, então, lembrando daqueles que estão sofrendo, daqueles que estão em meio de guerras, daqueles que estão em meio de situações de fome, de desespero, daqueles, aquelas mães que veem seus filhos partirem, as mães que veem seus filhos não voltarem, as mães que veem seus filhos se atirarem numa guerra, que não é nossa, não pode ser nossa. Pensemos positivo, peçamos a Jesus, a misericórdia a todos esses povos do nosso planeta. Peçamos a Jesus, a misericórdia a todos os companheiros da nossa pátria, dos lugares onde nós vivemos, nos vejando dele, agora passando pelos nossos pensamentos. Vamos dirigir a eles sentimento de respeito, de carinho, para que nós também possamos configir de alguma forma. E agradecemos a Jesus, que nos dá tantas oportunidades, que nos permite participar de tantas coisas que nos ajudam a nos elevarmos. Apesar da nossa pergunzinha, da nossa insistência, muitas vezes, indepreciação daquilo que nós poderíamos fazer melhor. Peçamos o trabalho, que nós tenhamos o trabalho de alguma forma, seja naquele que nos traz o plano, seja naquele que nos dá a alegria de participar com a ajuda de alguém, porque todos nós somos necessitados, não só aqueles a quem nós dirigimos escravos. Que Jesus nos abençoe nesta semana e sempre, e que assim seja. que Jesus nos abençoe. 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 Que Jesus nos abençoe.